A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Depois tu vê, Ricardo, se alguém filmou. Não, filmou sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Olha lá do Ito, Meta do fundo, uma virtual, uma homenagem ao Google lá, um consulto a um vazado de suba. Aplausos Aplausos Qual é o comando doce dentro ? Aí pegar sozinho na apat certificar Sai deii Biame que vai prot coisinha parenth shudda vai soltar.... É bom pra guiar pra caralho. Caralho! Que 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 que. A levada de 14 aí da toma bala aberta. É um choro. Vamos sentada aí na frente, por favor, da geral! Barreira, Barreira. Vou te cortar Não quero ser na foto não Show, bandeira show Tem que correr pra lá Sai todo mundo correndo Olha o tricolor, tá vendo? Esse negócio de barriga grande Mas a rola é pequena, não atrapalha Show aí galera Olha aí galera Olha aí Tá na cabeça aqui galera Tá na cabeça Tá na cabeça Ai queindre Tchau Takeir 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 Tchau . . . . . . Amém. Vai! É a garota que cheirou! Miga! Vai para lá, não vem! Para lá! A pessoa está gerando, aí, presta a mão! Presta a mão, aí, presta a mão! Deixa eu pegar a garota. É! Está caindo. Deixa eu pegar a garota. Tem aqui uma garota. Tem aqui uma garota. Tem aqui uma garota? Obrigado. Vamos a turma virtual aí, vai um show, modelado 8 metros de linda, show, mano. Mais um milagre do Papa, hein? Mais um do STD! Vai, vai lá, tira, vai lá! Ó, primeiro milagre do Papa! O balão do Hugo é soco! Mais um milagre do Papa, não vai ficar assim. Mais um! Peraí, vem aí, velho. Peraí, vem aí. Peraí, vem aí. Peraí, vem aí. Peraí, vem aí.